salve rapaziada seja bem vinda mais um vídeo aqui no meu canal estamos aqui hoje na cidade rp do paulinho louco com o carro que a gente ganhou né rapaziada carro que a gente ganhou na corrida e do último vídeo quem viu viu a gente fez uma corrida apostando chave na chave né polícia doido fizemos uma corrida rapaziada apostando chave na chave quem não viu o vídeo vai lá ver que tá de qualidade quase aprendi foi quase perdi minha ferrarizinha né fazendo essa aposta mas deu tudo certo e ganhamos esse carro aqui hoje estamos dando rolê mano tomai tô no rolê aqui vê que que tu não consegue gerar hoje né cara vou ver daquela volta de sempre o chip passou o cara chutado ali em seu pega ele no meio ele vai de f rapidão e aí e aí e uma praça como sempre daquele jeito quer comprar mim mas essa praça aqui deveria liberar o carro deve fazer um furto nessa praça que não é ter tanto o carro destruído assim e que loucura rapaz sabe onde é que achava e aí e aí meu parceiro fala tudo bicho tudo bom igual bombom falo demais coisa boa o que é que manda cadê o parceiro do cabelo branco tá aí não o que é isso cara a violência magnetismo parceiro de cabelo branco tá aí não esqueci o nome dele cabelo branco velho pega esse cabelo aí acho cabelo branco é o que fez uns furtos comigo esses dias aí é o que fez uns furtos comigo esses dias aí vocês não lembram não eu vi comprar uma uma um laça aí que ele tinha falecido que eu tava dando de ferrari vermelho lembra não pode pá então só com ele precisava só dele queria ver se ele queria sair para fazer uns furtos ainda e sem o nome dele vai ser difícil para nós saber é pô é pois é tem essa esqueci o nome do cara não perguntou para ele talvez eu tenha perguntado acho que eu não lembro tem o deles acho que é isso aí mesmo ah pode crer pode crer fechou aí alguém quer postar uma corrida comigo chave na chave quem ganhar ganha esse carro aqui mas aí se eu ganhar quero o carro esse carro era do Ger é uai ganhei dele é a hora que eu vi aqui eu imaginei que era o dele mesmo agora que você falou só troquei a cor era preto né é preto fiz uma corrida com ele chave na chave ele ficou triste umas duas semanas aí mano cara eu fui disposto a perder meu carro sabe eu fui disposto mesmo a perder achei a palavra de homem só que eu ganhei né aí eu perguntei para ele se ele tinha mais carros ele tinha mais uns carros senão eu ia devolver né mas ele tinha outros carros então rapaz o homem ficou triste viu ficou mesmo nossa mano ficou moadinho moadinho aqui no canto direto que que foi Gerst nada não que que foi Gerst nada não vou chamar ele para outra corrida aí mas dessa vez eu vou dar o carro para ele de volta se eu ganhar ou perder eu vou devolver ele vai estar por aí agora será rapaz eu tava aí um pouco mais cedo você vê ele por aí você me liga quer pegar meu número não eu vi isso daqui ali meu parecia uma 919 407 você chama Zé Priquenta cara isso vê ele por aí fala que eu quero falar com ele desafiar ele de novo é nóis vou dar a ideia nele peraí peraí 021 já foi atendido aí deu certo deu bom deu bom falou qualquer coisa eu dou o grito 919 407 é isso aí mesmo tamo junto fechou fala caraca Fala barzeiro boa noite boa noite boa noite quero saber quem que é o cara aí e o quê eu quero saber quem que é o cara que cara o cara que vai postar uma corrida contra mim valendo carro com carro chave na chave palavra de homem você entendeu o painel tá impossibilitado aqui por aí palhaçada aí em falta de respeito isso aí em olha lá palhaçada em podem deixar o carro estacionado mas falta de respeito isso aí tá bêbado certeza é bêbado é bêbado olha lá dando trabalho querendo bater na barreira aqui tá maluco é bêbado é bêbado é bêbado é bêbado mas aí alguém que aceitar uma corrida aí palavra de homem é de homem para homem você entendeu cara entendeu tá hora tá com medo você tá com medo você tá com medo você tá com medo que você fala alguma desculpa não cara que aqui é a palavra de homem rapaz quanto que aquele carro pega não sei acabei de ganhar ele tô disposto a dispostar a disputá-lo acabei de ganhá-lo Entendeu? Olha lá É delinquente, vocês conhecem? E aí, você tem coragem? Não, não, tô de boa E aí, vem com o mano aqui Você tem coragem? Tô trabalhando aqui agora, rapazão Não se faz mais homens igual antigamente Pô, o cara bateu no meu carro, mano Vou ter que ir lá arrumar o carro Palhaçada, hein Palhaçada Palhaçada, hein Olha o drift, olha o drift Agora, esse aqui é bom de drift, hein Esse aqui é chique de drift Poxa, aquele doido da Amarok ali Vamos ver outro local ali Vê se acha algum Alguém qualificado Poxa E eu, hein Foi foda, cara O cara do rosa veio no carro Ah, é, cara? Fala, padrinho Não, deixa ela fazer a animação Pra me trazer ela de volta E aí, quero saber quem que é o homem aí O homem? É, quem que é o cara? Ah, eu sou uma beija Não, quero saber quem que é o cara, mano Quem que é o cara aí Pra que você quer saber, meu chefe? Quero desafiá-lo a uma corrida Chave na chave Vambora Rapaziada Acelera Elvis Rapaz, você acelera esse carro O vidro quebra É, doida Opa, deixa eu dar uma freadinha aqui É o seguinte, gente Eu tô chamando o pessoal Pra postar uma corrida Mas eu nem sei se esse carro É o mais rápido que eu tenho Nem sei se esse aqui É o mais rápido que eu tenho Vou pegar o outro ali Pra ele fazer um pequeno teste, né Pra ver se o outro Opa, tem uma garagem lá embaixo Que é melhor, mano, de lá É essa daqui É até melhor pra fazer um teste Coisa rápida Só ver qual carro meu Que eu tô pegando mais velocidade Pra não fazer merda, né Não perder carro de graça Ah, mano, tem carro que é muito rápido Tem carro que é muito rápido Deixa eu... Deixa eu... Essa garagem aqui tá funcionando, será? Deixa eu ver... Tá Deixa eu guardar esse daqui Eu tenho outro aqui que é bom também Calma aí Esse aqui Manda que é uma beleza Tá Vamos ver como que ele tá de velocidade Deixa eu guardar aqui o Maslock Esse aqui... Ah, esse aqui parece ser um pouquinho bom, hein Depende, né? Tudo isso não Chegou a 200 É, tá morrendo pra chegar em 200 Esse aqui pode me prejudicar Deixa eu ver o outro Deixa eu ver a Ferrari Qual é que você acha que tem? É, relaxa, tenta puxar ali pra ver. Ô cara, foi mal. Relaxa, tem que prestar um carro mais ou menos pra você. Roubava o carro mesmo na caruda, velho. Eu vou puxar isso aqui pra você. Não precisa não. Cadê? Deixa eu passar aqui esse aqui pra lá. Precisa não é. Precisa não, eu tenho moto. Consegue tirar o carro daí, mano? Relaxa. Ele consegue tirar o carro dali só pra mim? Puxa aí, puxa aí. Puxa aí, puxa aí. Vai lá, eu emprestei a ele já, cara. É, eu emprestei a ele, vai lá, aperfeiço. Vou testar a Ferrari agora. A Ferrari foi a que ganhou a... A Ferrari foi a que ganhou a corrida. Ó, já chegou na 100. 160. Tá melhor que aquele outro meu, hein? Mas pra chegar aí 200 também tá sofrendo. Ó, chegou 200, mas... mais últimas. Aquele outro chega 200, mas chega pelando também. Esses carros aqui é foda, rapaziada. Tá, deixa eu ir com este carro lá. Teste feito. Eu acho que esse aqui é o carro um pouquinho mais rápido que eu tenho, hein? Doideira. Acelera, acelera, acelera. Vai, o pessoal aqui é bosta, corrida. Vê se eu chamo o Jéssica. Ah... A carteirinha sua da Relo Kit aí, filho. Agora vai dar ruim. Água coca-latão, água coca-latão. Quem? Não, tá pra ir. Não, foi feio da miséria da noite. Qual é? Qual é, do Zé? Tu tá cagado, Pique? Depende do seu pó de vista. Tá andando todo torto, irmão. Eu tinha acertado você de jeito, hein? É, coisa boa. Conserta ele. Ele quer ele. Tu é homem mesmo, cara? Hã? Tu é homem mesmo? Homem não. Eu sou moleque, pô. Ih! Nossa, mano. Ele falou minha assim que você... Você falou que você é facinha de ser... Ele falou assim que você é facinha de fazer sua cabeça e você sair daqui. Tá vendo isso aí, Glauco? Entendeu? Tá vendo isso aí? Ah, se eu achar o cu que eu vou dar um tiro nele. Tá vendo isso aí? Eu vou achar ele. Eu vou te mandar uma fotinha dele daqui a pouco. Qual que é o telefone dele? Passa aí o telefone dele. Eu não tenho telefone desse fudido, não. Vixe! VIXI! VIXI! Dar onde tá bom, onde tá bom? Dar esquinta! 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 clear area They litter. É... Não.. Não, não... Me deixa entrar, cara! Eu quero entrar. Da onde? Da onde que vem o tiro? Lá da esquina, cara! Entra, entra. Lá, lá, lá. Ai, meu Deus. Ai. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Vai pegar, vai pegar eles. Vai, vou pegar, vou pegar. Caraca, meteram foi a bala em todo mundo ali, homem. Que isso? Foi por um porco que eu não me salvo. Eu só queria ser um corredor de corridas ilegais, cara. Pelo amor de Deus, me deixe feliz, cara. Eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Palhaçado isso aí, mano. Não pode mais chamar ninguém pra tirar uma corridinha. Mas palhaçado. Falta de respeito isso aí, mano. Falta de respeito dos adon que pagam imposto isso aí. Palhaçado, hein. E agora, cara, eu vou ficar preso aqui. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. É, rapaziada. Já fazem cinco dias que eu estou aqui dentro sem sair. Sem apostar nenhuma corrida ilegal. Estou preso aqui dentro. Tudo isso. Porque hoje você não tem direito mais. De postar uma simples corrida. E é por isso que eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero que vocês deem seu like. Se inscreve no canal. Compartilha pra aquele amigo seu que curte assistir um videozinho GTRP. Fechou, rapaziada? É nóis. Tamo junto. Depois é pequeno. TORB. 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 TORB.